Bem-vindo, Sagitariano. Obrigado por ouvir sua leitura de 4 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você pode querer manter um bloco de notas à mão hoje, querido arqueiro, pois a lua de aquário ilumina sua bela mente com ideias inovadoras e momentos de brilho. Uma abundância de criatividade o encontrará à medida que amanhã se desenrola, graças a uma mão amiga de Júpiter, tornando-o um ótimo momento para debater o futuro. Uma vibração de paquera fará você brincar com o objeto de seus desejos quando Luna mandar um beijo para Vênus esta tarde, trazendo uma energia leve e divertida para a mesa. Essas vibrações também são excelentes para expandir seus seguidores, então certifique-se de mostrar um pouco de amor em suas páginas de mídia social. É vital que você coloque todo o crédito em sua mente lógica, e não no instinto, que provou não ser tão confiável. Esta é uma obrigação quando você está lidando com alguém que está perto de você, mas pode estar conspirando contra você. Você não deve hesitar em tomar uma ação decisiva depois de entender o que sua mente está lhe dizendo para fazer. Sua mente é um emaranhado de pensamentos e emoções e, mesmo que você faça tudo ao seu alcance para tornar seus desejos realidade, seus esforços serão prejudicados por inúmeras dificuldades e obstáculos. As coisas estarão progredindo muito lentamente e podem até estagnar devido à malevolência de outras pessoas, bem como ao seu próprio comportamento. Você ficará hesitante e dividido entre o desejo e a razão. Você pode ficar cansado e desapontado, mas terá que colocar sua vida em ordem e resolver seus sentimentos. Você terá que reconsiderar certas coisas e se adaptar na sua nova realidade antes de alcançar o equilíbrio emocional. Não hesite em expressar seus sentimentos, mesmo que nem sempre seja fácil. Com a mudança da lua para sua terceira casa solar para uma estadia de mais de dois dias, querido Sagitário, é um momento de mais movimento, engajamento mental e variedade. Você está desfrutando de mais clareza em sua vida, especialmente com objetivos de longo prazo, comunicações e aprendizado. É um bom momento para escrever, discutir e orientar. Conectar-se com amigos ou irmãos pode ser significativo e agradável. Ao mesmo tempo, você tem algo especialmente valioso para aprender ou resolver hoje. É mais fácil abrir mão de agendas pessoais e pequenas diferenças de pontos de vista. É hora de plantar uma semente que tenha uma boa chance de dar certo no futuro. Você tende a ser popular hoje, mesmo quando está focado em seus próprios objetivos. Por fim, Lady Luck está sorrindo para você e dando um grande impulso à sua carreira e finanças. Um problema profissional e financeiro será resolvido e tudo se encaixará, atendendo assim às suas expectativas. Agora você pode realizar todos os seus sonhos. Um vento de mudança está soprando em sua vida, trazendo surpresas agradáveis. Chegou a hora de você ser recompensado por seus esforços e desfrutar do fruto do seu trabalho. A sorte está do seu lado, ajudando você a alcançar seus objetivos. Sua vida está progredindo em um ritmo muito rápido. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Fale-se destaque, Sagitário Você tem alguns insights incríveis para compartilhar com seus colegas de trabalho quando a lua entrar em aquário doido hoje. Luna está encorajando você a compartilhar seus pensamentos atípicos e opiniões únicas. Nem todo mundo vai chegar de onde você está vindo durante esta lunação excêntrica. Mas as pessoas certas verão sua perspectiva, especialmente se virem o potencial em seus insights que podem inovar o futuro do seu trabalho. Além disso, a lua pode aludir a pegar uma estrada literal menos percorrida de ir para o trabalho. Experimente com o seu trajeto, se quiser. Quanto mais você percebe onde tende a ficar preso no passado, mais pode se libertar das correntes negativas que o prendem a situações financeiras quando sente que é incapaz de progredir, Sagi. Esperar ansiosamente Olhe para o futuro Pare de olhar para o passado O futuro é brilhante e há uma grande mudança a caminho para você, abrace o que está por vir. Uma conversa surpresa pode deixar você com muitas opções, então olhe para frente com uma mentalidade positiva e lembre-se de que tudo é uma curva de aprendizado, Sagi. Números da sorte Seus números da sorte para 4 de outubro são 10, 50, 21, 24, 39, 16 Amor diário A vida pode não estar totalmente de volta à pista rápida, mas pelo menos está avançando, Sagitário. Mercúrio mental Nosso mensageiro cósmico Está agora acordado em sua décima casa solar de realizações. Enquanto você certamente verá as coisas acontecendo em sua carreira, é um momento fantástico para entender qual papel você quer que o amor seja visto como parte de seu reconhecimento público. As pessoas vão julgá-lo juntos e conhecê-lo juntos, então como você se apresenta ao mundo em relação aos seus relacionamentos? Você os exibe? Ou você os esconde? Considere esses fatores agora. Hoje é um dia de incertezas. Embora traga uma sensação de suspense no que o dia reserva para a sua vida amorosa, também traz o risco de discórdia. Portanto, embora você e seu parceiro possam passar o dia que quiserem, você terá que ter alguns cuidados hoje e caminhar com segurança. Você e seu parceiro têm mentalidades facilmente excitáveis. Vocês dois ficam facilmente excitados e preocupados com pequenos assuntos. Embora vocês estejam confortáveis um com o outro e seu relacionamento seja estável, se você sentir algum problema ameaçando seu relacionamento, você imediatamente se irrita. Embora o dia traga tanto risco, as estrelas vieram para lhe dizer para não se preocupar e seguir certas medidas corretivas para o dia. Evite qualquer atenção indesejada ficando longe dos amigos hoje. Há alguém próximo a você ou ao seu parceiro que está fazendo avanços indesejáveis e pode ser um pouco irritante. Seu relacionamento é forte demais para ser afetado por questões tão mesquinhas. No trabalho Você pode conhecer novas pessoas ou delegados estrangeiros que serão amáveis com você. Comunique-se com eles livremente e colheite o máximo de informações úteis que puder. Isso será de grande ajuda para você na conclusão do seu projeto. Não se deixe sucumbir a qualquer cenário de pânico criado por seus idosos. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja através do seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em Capricórnio e em sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a forma como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você pode cortar, a fim de fazer melhor o uso do seu dinheiro. Aprenda a se organizar na maneira como gasta, mantendo o controle de quanto dinheiro você gasta em cada área de sua vida. Saúde É o momento certo para fazer algum exercício físico intenso. Levantar pesos é uma opção viável. Se você está em dúvida sobre iniciar qualquer treinamento ou participar de qualquer evento esportivo, inscreva-se agora e será recompensado com uma sensação de bem-estar e energia. O exercício também irá ajudá-lo a ver sua própria mente e sentimentos com clareza e pode ajudá-lo a tomar uma decisão importante em sua vida em relação ao seu relacionamento ou carreira. Você pode experimentar sentimentos de estresse hoje, sagitário, especialmente se não se permitir tempo para descansar e relaxar. Cuidar do corpo e da mente são importantes para se recuperar e recuperar a energia necessária. Deixe-se tirar uma soneca se precisar, você merece isso! O jaspe do oceano é uma pedra que o ajudará a seguir o fluxo hoje, permitindo que você permaneça paciente e calmo, independentemente dos desafios que enfrentar. Mantenha um pedaço de jaspe do oceano no bolso esquerdo para aumentar a harmonia. Se você precisar de um lanche da tarde, tente servir algumas azeitonas calamata com bolachas. As azeitonas contêm gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração, bem como antioxidantes robustos. Família e amigos O romance é esta no ar. É provável que você entre em contato com várias pessoas interessantes e uma dessas reuniões pode levar a um relacionamento mais significativo. Quem já está em um relacionamento poderá renovar um antigo romance com um jantar íntimo ou um passeio. Seu parceiro pode ter se distanciado e alienado nos últimos dias, mas hoje a situação definitivamente vai melhorar. O trabalho provavelmente parece um campo de batalha ultimamente, sagitário, e se não fosse tão dramático, então pode ter parecido um jogo de tabuleiro um pouco confuso, onde você tem apenas 75% de certeza das regras em a maioria. Bem, estou feliz em dizer que as coisas estão prestes a ficar muito mais claras e muito mais simples graças ao fato de que o mensageiro Mercury está acordando de sua soneca retrógrada hoje e começará a cantarolar novamente em sua décima casa de objetivos de carreira e ambições profissionais. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!